Sábado, dia 23 de julho, farra na fazenda Cedro, Jibara, com o melhor paredão e DJ da região, paredão Jefferson E DJ Claudemi, fazendo a festa É sábado, dia 23 de julho, a partir das 21 horas, farra na fazenda Cedro, estacionamento e segurança especializada E vários homens, bomba, 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 bomba E vários homens, bomba, bomba